Como que eu te ensinei da última vez? Ué, da última vez eu tive que fazer, lembra? Ah, então faz aí se eu te ensinei. Faz aí se eu te ensinei, então. Não lembro. Você tem que procurar onde que muda a versão do servidor, porque o servidor tá na versão 1.12.12. Nossa, olha as vaquinhas, velho. Porque, não, depois eu explico. Depois que mudar, eu explico, ó. Oh, melhorou o microfone aí? Ah, não tá mais ruim na real. Ah, esse Bruno que é fresco, né? O Bruno cagou a impressão. Não, ele saiu, mas... Foi pra onde? Não sei, ele falou que já voltou. Vou matar ele. Oh, Gabi, por que o saci foi mijar e caiu? Eu não sei. Pergunta pra ele. Mas que inferno, que que? Nossa, Gabi, você só fez uma pergunta, calma aí. Ah, ah. Nossa. Você tá... Para de mandar uma alpaca. Voltei. Nossa, você voltou no turbino de avião? Aham. O que o Caio tá falando no minuto baixo? Pronto, tá me ouvindo agora? Não. Agora tá me ouvindo? Tá uma ilhózinha. Desgraçado. Vamos chamar a Mari pra cá. 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 Vou chamar a Mari pra cá. Quando vocês ficam de férias? Agora. 20 de dezembro. Ainda vou ter uma viagem da escola. Uma viagem da escola entre avas. Que eu vou na segunda. Aí... Eu vou na segunda, eu volto na terça. E aí... Quinta, sexta e sábado. Vai ser muito triste o último dia. Esse é tipo... O último dia do mundo. Quando vai ser o último dia do mundo? Sábado da próxima semana. Final. Pô, você viu o outro programa da TV quase lá? O Choque de Cultura? Não. Pô, muito bom isso também. Eles comentam coisas da cultura pop. É tipo uma mesa redonda. Só que eles comentam coisas da cultura pop. E cada um tem um personagem. Aí cada um comenta... Segundo o seu personagem. Caramba. Por quê? Para de vibrar. Gabi. Gabi. Nossa, não dá pra entrar em você. Que... Agora tem colisão no Minecraft. Mal louco. Para de vir bater, Gabi. Caramba. Você não tem problema. Caramba, vocês estão no Minecraft? Nossa. Para. A gente tá no Minecraft. Aperta a taba. Ah, é? Você não tá no Minecraft. Tipo, que eu só não tá no Minecraft. Vocês saíram. Ai, eu achei que era pra sair, né? Você é buco. Vocês saíram. Nossa, eu tava conversando com a Mari. Isso atraíram. Eu peguei suas pedras, eu acho. Nossa, eu queria muito roubar sua experiência. Mas eu não quero pegar esse monte de pedra. Meu Deus, Caio. Muito roubar sua experiência. Tá vindo. Tá vindo roubar esse brilho. Pô, sério. Vai ser muito louco. O quê? As viagens da Atomão vai ser, tipo... Eu vou amanhã... A casa do seu... Gabi, na Miral. Tá bom. Isso. Para de me bater, Gabi. Caramba. Todas as vezes que você me ameaça de morte, eu sou um filho. O Caio, mas você tinha falado que eu queria... Ah, na vida real, né? Não no Minecraft. Troca, bateu, senhora. Não me matasse. Ô, meu dobro tá bugado. Ô, quer assistir? Gabi. Para. Para. Ô, gente, o dobro tá bugado. Gabi, por favor. Por favor. Gabi, Gabi, por favor. Eu sei que você tem sentimentos reprimidos por mim, Gabi. Mas não precisa ser... Gabi, não, Miral. Para. A Gabi, não, Miral. Por favor. Gabi, Gabi, passo. Passo, Gabi. Passo, Gabi. Passo, Gabi. Toma o coração, Gabi. Deus, por favor. Gabi, deixa eu te calhar. Passo, o Caio é batendo de mão. Ai, Gabi. Para, por favor. Eu te calhar. Para. Por favor, Gabi. Para, por favor. Para, para, Gabi, para. Eu tô cheia. Eu quero interaginar o que estava acontecendo. Ele tinha um creeper. Ele explodiu a casa. Caramba, vocês explodiram a casa. Que bem que elas me escutam no fronteiro. Ô, Bruno. Gabi, olha o que você fez. Gabi, olha o que você fez. Nossa, eu demorei tanto para construir essa casa. Nossa, mas foi tão fácil de destruir. Olha o que você fez, Gabi. Olha o que você fez. Peguei duas terras. Dá meus itens, Caio. Não, você me matou muitas vezes. Não é para ficar acando direto, sua burra, não gamer. Burra, não gamer. Eu não vi, não, mas você tá falando, Gabi. Não confio em você com uma espada. Eu que fiz a espada. A espada é minha. Não. Você perdeu o direito de usar uma espada depois que você me matou 15 vezes. Isso só deveria me dar mais direito aí. Usei para uma coisa boa. Você é burra. Porco. Oi. Não pode, Gabi. A gente te ajudou. Oi. Queria ter cenoura para dar para você. O que é isso? É cana? É lava. Finalmente. Como alguém confunde cana com lava? Tem um lava, Gabi. Meu irmão, a maneira de se matar de mal. Por quê? Por que eu tô... Meu... Por que minha conexão tá tão baixa? Uh, zumbizão, velho. Por que minha conexão tá tão baixa? Quem tá hospedando esse negócio, Filipe? Quem tá rosteando? Quem tá rosteando? Eu não tô rosteando. Por que você acha que eu tô rosteando? Porque tá ruim, tá travando. Eu não tô rosteando. Eu não tô nem jogando. Como que ele tá rosteando? Tá bom, eu vou fechar. E dormir. Nossa, você vai dormir agora? Eu fui num churrasco muito bom. Eu tô cansado. Tá de buchinho cheio. Tô vontade de vomitar, porque eu comi arroz doce sem querer. Sem querer. É que nem quando você usa droga. Eu não consigo morrer. Droga, eu vou morrer. É um Minecraft? Eu tô sozinho. Eu tô sozinho aqui, velho. Eu tô muito triste. Eu tô jogando com o Mi Lorde. O Mi Lorde é um lixo. Você é um lixo. O Mi Lorde é um lixo melhor que o Mi Lorde. Foda-se, eu vou ver o vídeo. Viu o meu vídeo, Gabi? Viu o vídeo do Caio não, é um lixo. É muito bom. É horrível, vou dar dislike. Nossa, Gabi. Eu dislike e mata ele depois. Ela já fez isso. Já me matou. Dislike e bate nele. Ela já fez... Aliás, Gabi, quando você vai vir pra São Paulo mesmo? A man is born, he's a man of needs. Been along come to, they got nothing but the genes.